Ela está instalada só, diretamente na antena, né? Quando passa o avião, me casgueira o corpo. Então essa barreira aqui atrapalha um pouco, né? Busta instalada. Pesquisa automática, né? Ok. Fala família, tudo bem com vocês? Devido a dificuldade de baixa qualidade de sinal em diversas regiões do nosso país e por falta de investimento público ou por regiões de difícil acesso eu recebo muitas perguntas e muitas dúvidas dos nossos clientes em diversos canais de venda que nossa empresa atua como na Shopee, no Mercado Livre, no Magalu, no Estras, Casas Bahia, .fio LX e na nossa própria loja, Geoliveira Informático, no geoliveira.com.br Venham apresentar e mostrar para que serve e em qual caso é necessário utilizar ou não este amplificador de sinal booster. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo é porque você está procurando uma solução para melhorar a qualidade de sua antena ou já conhece o booster ou ouviu falar, certo? Então fica à vontade, deixa um comentário aqui abaixo sobre o que te trouxe aqui. Muito prazer, meu nome é Gilberto Oliveira do canal Geoliveira Informática uma loja familiar e que está no mercado de eletrônica informática há quase 20 anos buscando sempre soluções para o nosso cliente e para você aqui no canal. Então, vamos para a solução? Você vai tirar todas as dúvidas neste vídeo conhecido como um amplificador de sinal de TV ou booster hoje eu vou falar sobre um amplificador de sinal booster da ProEletrônica o PQBT2670LTE de 26 dB e o BQBT4000LTE de 40 dB ambos com filtro 4G esses aparelhos é indicado para instalações residenciais e prediais a instalação individual ou seja, para uma antena ou uma TV ok? mas em alguns casos também pode ser utilizado coletivamente em duas, três ou mesmo quatro TVs não vou abordar esse assunto de uso coletivo porque não é o propósito do vídeo mas caso queira saber como você pode utilizar dessa forma motive seu amigo aqui a trazer mais outros conteúdos para você apenas deixe um comentário com suas dúvidas e até mesmo compartilhe seu conhecimento porque juntos somos mais fortes e somos eternos aprendizes esse pequeno gesto pode me ajudar e ajudar outras pessoas com a mesma dúvida e por favor, senta o dedo no like ah, não pedindo demais por favor, se inscreva no canal mas não se esqueça ativa o sininho assim toda vez que eu postar um vídeo novo você receberá uma notificação gratidão compatível com os sinais UHF, HDTV, digital, Full HD, 4K este booster é uma ótima opção para melhorar o sinal de TV onde os canais aparecem com imagem chuviscana no caso do sinal analógico ou congelamento nos casos do sinal digital é composto de dois modos amplificadores primeiro o filtro 4G que deve ser utilizado em ambientes internos ou em áreas externas mas com cobertura para evitar molhar o equipamento porque ele possui uma placa eletrônico e uma fonte de alimentação e não deve ser molhada o booster essa pecinha ela deve ser instalada diretamente na antena pode tomar chuva sem problema mas se você quiser proteger e aumentar a vida útil do mesmo você pode colocar um cabo coaxial extensor e colocar no ar a coberta ele vem com a fita de alta função para isolar nas partes das conexões para evitar de penetrar água no aparelho ou até mesmo descer pelo cabo coaxial e correr o risco de chegar até a sua TV muitas TVs queimam por infiltração de água pelo cabo infelizmente é comum às vezes a qualidade do cabo o tempo de uso exposto ao sol a chuva ou por alguma parte danificada no cabo então fique atento a esse ponto este amplificador de sinal booster é feito e recomendado para as antenas externas mas será que podemos utilizar na área interna? sim você pode utilizar na área interna mas tem que utilizar algumas adaptações em breve trarei este vídeo para você o filtro 4G é utilizado normalmente próximo da TV e ligado em uma tomada de energia bivolt 110 ou 220 e ajuda o booster a potencializar estabilizar o sinal de sua antena para sua TV existe diversos boosters no mercado com mais ou menos potência em dB que significa decibéis a escolha depende muito da sua necessidade ou seja a qualidade de sinal da sua região e a qualidade de captação de sinal de sua antena ele é compatível com TVs LED, LCD, plasma e convencional turbo e todos os conversores digital do mercado não saia do vídeo no final vou falar algumas dicas importantes para você será que você precisa ou não desse amplificador booster? ou de repente você só precisa trocar a antena ou fazer alguns ajustes na antena? estou aqui para te ajudar repetindo família juntos somos mais fortes agora vamos para a instalação na prática mas antes de começar a instalação na prática vou lhe mostrar o conteúdo dessa caixa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Para a instalação você vai precisar de um pedaço de cabo coaxial já tripado, com alguns centímetros ou metros, depende da distância da tomada que você vai ligar o filtro 4G. Na hora da instalação você vai ver para que serve esse pedaço de cabo. Caso queira adquirir este produto como booster, antena, cabo coaxial, você já sabe onde encontrar. Claro, em minha loja geoliveira informática, ou seja, geoliveira.com.br. E se preferir vocês podem me achar também lá na Shopee, no Mercado Livre, Magalú, entre outros. Vou fazer a busca de canais antes de instalar o booster, para vocês verem a quantidade de canais e depois com o booster instalado para vocês comparar. Beleza então? Vamos lá. E aí família, tudo bem? Então eu estou aqui no alto da laja. Está essa antena aqui que eu recomendo muito a vocês. Da Pro Eletrônica Pro HD 1118. Então, aqui é um pouquinho, não é tão bom de sinal. É local relativamente baixo e alto. Está intermediário. Então, aqui você vê que tem casas mais altas, né? Aqui onde ela está apontada, tem uma barreira, está vendo? Então, essa barreira aqui atrapalha um pouco, né? Eu poderia colocar mais alto, mas já estava aqui. Essa casa cresceu depois. Então, a gente vai fazer o teste lá embaixo agora, né? Então, aqui ó. Ela está instalada só diretamente na antena, né? Diretamente na antena. E aí, a gente lá vai fazer a busca automática para ver quantos canais vai dar. E depois eu vou instalar o booster para vocês verem, beleza? Então, vamos lá fazer a busca de canais. E aí família, vamos dar sequência aqui, ó. A instalação agora ser o booster. Então, ela está direta aqui, cabo, direto na televisão, entendeu? Vamos fazer a busca, aí está funcionando normalmente, ó. Mas vamos ver quantos canais vai aparecer aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Sintonizar canais. Pesquisa automática. Só digital mesmo, que não existe analógico. Não existe quantos canais vai aparecer. Caso for demorar aqui, eu vou acelerar um pouco o vídeo. O importante é o resultado final. É o momento, 4 canais. 10 canais encontrados, 13. 17 canais. Aqui na região não é tão bom de sinal não, mas dá uma quantidade relativamente boa de canais, né? A antena lá em cima é de boa qualidade. Eu tinha antena inferior e pegava menos canais. Pegava 17 canais. Acredito que essa aí vai pegar muito mais. Mais potente. 26 canais já encontrada. Em princípio, está em 80% de busca. Vai ficar nesses 26 canais mesmo. Então, vamos testar agora com o busto, para ver se vai potencializar ou não. Para ver se realmente funciona. Já concluiu 100%. Pronto, 26 canais. Ok. Vamos testar agora com o busto. Fui. Agora vamos substituir aqui. Vamos instalar o busto, né? Na área externa aqui. Vou instalar para vocês verem. Então, aqui é o equipamento, o busto, né? Então, eu vou retirar aqui e colocar. Vou colocar aqui melhor. Aqui. Busta no local. Colocar o cabo. Busta instalada. Então, família, agora vamos testar com busto, né? Então, aqui, ó. Já coloquei o busto. Que nem eu mostrei a vocês, ó. Uma ponta é TV. Então, esse cabo de um metro, né? Fala aqui direto para a televisão. E a outra que vem da antena. Vem aqui, passa aqui e entra aqui. E o dispositivo de tomada, né? Está aqui, ó. Ligado. Beleza? Busta instalado. Vamos ver se deu certo. E comparar a quantidade de canais sem e com busto. Falta agora fazer a busca de canais na TV. Mas não saia do vídeo, não. Vou falar das dicas. Se você vai precisar ou não desse aparelho. Aguarde só mais um pouquinho. Vamos fazer a busca de canais. Então, aqui é o menu. Vamos descer aqui. Canais. Sintonizar canais. Pesquisa automática, né? Ok. Só digital, beleza? Vamos lá. Então, vamos acompanhar aí. E quantos canais vai. O outro deu 26, beleza? Vamos ver se agora vai ampliar. Então, cada local, cada local, cada região, né? Tem uma quantidade de canais diferente. E vai muito da qualidade de sinal daquele local. Tem local que pega muito bem. Pega mais canais. Só com antena pura. E tem local que tem que colocar o busto. Esse amplificador. Então, aqui eu assisto meus canais tranquilo. Só que se eu conseguir adquirir mais canais, melhor ainda, né? Eu vou ter mais opções para assistir. Até o momento tem 13, né? Vamos lá. Vou botar aqui no tripé para ele ficar firme aqui. E estabilizar aqui. Já está em 20 canais. Lembrando que foi 26 canais, né? Sem o amplificador, sem o busto. Tem local tão ruim que só pega 3 canais, 4 canais. Aí que você bota o busto, aí já vai adquirir mais canais. Vai para 10. Tem local que chega a 50 canais. Olha, já ultrapassou. 28 canais. Já está sendo positivo. 30 canais, excelente. Então, já são 4 canais a mais. 31, 32, excelente. Já vai descobrir mais. Então, já foram 4, 2, 6 canais a mais. Então, depender da localidade, tiver uma qualidade um pouco melhor, ainda vai mais, entendeu? Aqui não é muito bom de sinal não. As antenas internas aqui não funcionam nenhuma. Ou seja, é só a MBTEC que eu consegui 10 canais. Mas o restante ruim pra caramba. MBTEC é uma antena interna e externa que temos aqui no canal e na loja também. Pronto. 100% e 32 canais. Excelente. Eu vou mudar aqui, ó. Canal da Globo, né? Canal 11. Vou levantar aqui um pouquinho. Funcionando, tá vendo? Perfeitamente. Então, resultado muito positivo. Gostei muito do resultado. Eu acredito que vocês também vão gostar. Dicas importantes para que a maioria dos canais de TV funcione bem são um conjunto de fatores. Então, vamos verificar essas dicas? Ah, gostaria de agradecer a você que ficou no vídeo até agora. Muitíssimo obrigado. E se gostou do conteúdo, faça um pequeno gesto de gratidão. Apenas deixe um like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos e familiares. Isso você vai ajudar muitas pessoas que têm a mesma dúvida que você tem. Primeiro. Se os canais não estão funcionando bem, verifique o estado do cabo coaxial, conectores e o estado da sua antena ou posição da mesma. Uma simples manutenção poderá resolver seu problema. Você mesmo pode analisar ou chamar alguém habilitado, claro, né? Dois. Lugares como perto de aeroportos e viadutos tendem a ter muitas interferências. Quando passa um avião, no caso de aeroporto, e carros e caminhões, no caso de viadutos. Então, esse booster é muito recomendado e vai trazer estabilidade e parar ou reduzir o máximo de congelamento na sua TV. Tenho muitos resultados positivos com diversos clientes comprovados neste caso. Três. Em vários casos, a residência ou a empresa está em uma localidade muito baixa. Infelizmente, o sinal é muito ruim. E para piorar, você está utilizando uma antena de pouca potência em DBI e baixa qualidade de captação de sinal. Às vezes tem solução. Tente suspender o máximo possível e livre de barreiras, como casa de vizinhos, prédios ou até mesmo árvore. Isso impede do sinal chegar até a antena. Caso não tenha um resultado positivo, adquira o booster ou até mesmo uma antena mais potente. Quatro. Zona rural, casa de praia, lugares baixos, lugares mais distantes. Eu recomendo utilizar um booster. Agora, eu recomendo utilizar uma antena de qualidade e potente, como a Pro HD 1118 e Age da Pro Eletrônica. 99% de satisfação de nosso cliente. E não é conversa de vendedor, não. Tenho muitas provas sociais registradas em minha loja lá na Shopee. Pesquise lá minha loja Geoliveira Informática e comprove. E o mesmo para o booster também. Eu vou deixar o link da antena e do booster aqui na descrição. Depois você dá uma conferida. Para você comprovar o que estou falando. Quinto. O modelo de 26 dB é recomendado para locais perto das torres de TV. Ou seja, normalmente na cidade. Sexto. O modelo de 40 dB é recomendado em lugares distantes, como a zona rural, entre outros lugares. Veja esses vídeos aqui na tela sobre antena interna e externa. Recomendo você assistir. Espero ter ajudado. Quem vos fala é Gilberto Oliveira do canal Geoliveira Informática. Tenha um lindo e abençoado dia. Até o próximo vídeo.